Você sabia que quando abre o Tibia, o Battle Eye registra seu IP, o número de série da sua placa-mãe e vai escolher todo o seu sistema operacional? Fala aí Tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e se você curte vídeos de Tibia, já se inscreve no canal e deixa seu like. Absolutamente ninguém lê as regras, contratos e termos aceitos na internet, mas e se eu te dissesse que toda vez que você loga no Tibia, você é monitorado? Sim, quando você entra no jogo, praticamente todo o seu PC é escaneado e tudo que você tem no computador é registrado em uma base de dados, seja do sistema operacional, seja os hardware do seu PC. Parece uma invasão de privacidade, não é verdade? Mas o fato é que você aceitou tudo isso assim que decidiu jogar Tibia. Se você nunca olhou as regras do jogo, ou mesmo não tem noção nenhuma do que aceitou quando decidiu jogar Tibia, dá uma olhada no vídeo que eu fixei no primeiro comentário desses shorts, onde fiz uma análise detalhada de todas as regras do Tibia. Tem coisas que podem te surpreender nesse vídeo, coisas que você nem imagina. Então dá uma olhada nos comentários aqui do lado e vai lá ver.